Se alguém te oferecer aliança num preço baratinho, você desconfia, viu? Sabe por quê? Uma joalheria foi roubada no centro de Juiz de Fora, o suspeito rendeu a funcionária e levou dinheiro e joias. Além disso, nós vamos mostrar também o impacto da pandemia nos salões de beleza. Mais de 2 mil profissionais perderam o emprego e quase metade dos salões da cidade fecharam as portas. Tudo isso vai comigo a partir de 11h30 na Alterosa em Alerta, primeira edição. Tchau, tchau.